Oi gente, talvez esse seja, pretenciosamente da minha parte, não sei, um vídeo mais importante aqui do canal Filosofares porque ele pretende ser um desabafo, ele pretende ser uma conversa, né, entre mim e vocês que me assistem aí e ao mesmo tempo ele pretende também ser uma comemoração de cinco anos de trabalho aqui na internet espero que... não tem roteiro, não tem nada, vão ter poucos cortes aqui nesse vídeo mas eu espero que seja, assim, proveitoso tanto pra você e pra mim não tem como eu saber como é que vai terminar o vídeo porque eu vou também elaborando as ideias aqui na frente da câmera mas eu queria que você me escutasse um pouco, pode ser? Então é o seguinte, eu até deixei aqui o cenário diferente, né, mais iluminado do que normalmente eu faço organizar as luzes aqui, porque eu tava organizando os vídeos aqui das minhas férias normalmente em janeiro sempre eu tiro aí alguns dias pra viajar e deixo o conteúdo sempre todo organizado do Instagram, dos vídeos aqui do canal, né, das outras publicações, outras coisas e dessa vez eu fui escrever o vídeo de cinco anos, planejar o vídeo de cinco anos do canal pra comemorar essa marca, mas não me deu vontade nenhuma de fazer isso porque o Filosofares tem se transformado em uma coisa pra mim nos últimos tempos diferente do que eu sonhei pra ele você tá chegando aqui agora, você tem pouco tempo que você acompanha o conteúdo aqui esse canal nasceu em 2018, em janeiro e ele foi planejado uns seis meses antes disso ele chamava Luf de Balum no começo mudou de nome, mudou de logo, mudou de identidade mudou de casa, de cenário, mudou de um monte de coisa e nesse período uma coisa que eu acho que não mudou foi a minha preocupação com a qualidade dos vídeos com a pesquisa, com a escrita do roteiro com a organização das ideias com a didática dos vídeos de levar pra vocês uma filosofia que fosse leve, né sempre foi esse o intuito desde o começo, né lá no começo chamava Luf de Balum por causa da questão, né, do balão, de ideias e tal depois passou a se chamar Filosofares por causa dos ares, por causa dessa leveza da filosofia e então mantém essa identidade de ser um conteúdo responsável didático, leve, também muito colorido muito cheio de referências da cultura pop coisas que eu gosto e aí o canal cresceu muito nos últimos cinco anos a gente já tá chegando aí 27 mil inscritos, se não me engano mas acontece que as mudanças do YouTube, do algoritmo eu não sei de que, porque o canal também mudou alguma coisa aqui nas identidades visuais no jeito de eu tratar o conteúdo mas o conteúdo sempre com essa responsabilidade que eu falei alguma coisa aconteceu que o YouTube não tá mais entregando o nosso conteúdo ou vocês não estão interessados no nosso conteúdo aqui daí eu pensei, bom, eu vou comemorar cinco anos fazer um vídeo alegre e ir pra cima mas não é isso que eu tô sentindo, sabe? no começo do canal o vídeo batia em mais ou menos uma semana no começo, menos de mil inscritos os vídeos batiam sem visualizações hoje, depois de cinco anos com mais de 25 mil inscritos os vídeos continuam batendo sem visualizações em uma semana eu sempre soube que trabalhar com filosofia ele tem um caminho diferente do que trabalhar com outras coisas aqui no YouTube, na internet porque o apelo, ele é diferente ele é um conteúdo que você vai buscar quando precisar dele e só algumas pessoas ficam aqui por causa das coisas que eu falo enfim, e estão mais assíduas mas eu percebo que o YouTube não tá respondendo do jeito que eu tô trabalhando, entende? na verdade, quando eu falo eu, não sou eu porque nesse meio do caminho chegou mais gente pra trabalhar comigo o conteúdo, ele cresceu em várias plataformas e também mais gente chegou primeiramente, ali bem no começo do tarajeto foi o Francisco pra editar os vídeos e depois trabalhar mais em outras partes do site, das publicações, do conteúdo enfim e mais recentemente chegou o Márcio também pra me ajudar aí na escrita dos roteiros dos vídeos a gente investiu muito em iluminação em cenário tudo isso aqui foi comprado pensando no canal no áudio a gente investiu em tripé em equipamento a gente paga mensalmente a hospedagem do site a gente paga bastante coisa assim assinatura do programa que faz as artes do canal a gente paga um monte de coisa e a gente praticamente não ganha nada porque é o que tem sido difícil tem sido difícil eu imaginei outras coisas nos 5 anos do canal eu imaginei que o canal estaria maior e é difícil chegar aqui e não pensar se o problema não tá comigo sabe se o problema não tá no jeito de eu fazer conteúdo de eu escolher as as ideias de eu escolher os temas do jeito de eu falar mesmo da minha personalidade não sei né esse vídeo também serve pra poder ouvir vocês menos de 100 provavelmente não sei quantos que vão estar me ouvindo aqui mas se você tá ouvindo até agora é exatamente porque se se preocupa comigo né espero que tenha alguns aí que se preocupem que eu queria saber o que que faço né porque de verdade ultimamente tem passado muito pela minha cabeça de parar de produzir conteúdo né a mesma coisa acontece lá no Instagram mesma coisa que tá acontecendo lá então por isso que eu também tô aqui pra saber se sou eu se é o conteúdo porque lá publicava todos os dias conteúdo pensava imaginava tirava tempo da minha semana imagens texto aquilo tudo hashtags tudo certinho me arrisquei muito nos vídeos e o Instagram também tá lá parado nos nove mil e poucos seguidores e aí eu fico pensando que sou eu e no meu conteúdo também porque não é a questão da filosofia outros canais de filosofia aqui no no YouTube outros perfis de filosofia lá no Instagram também fazem a mesma coisa que eu assim eu quero dizer eu acho que é no mesmo sentido e produzo os mesmos conteúdos os mesmos temas mais ou menos a mesma coisa e eles estão começaram depois às vezes né e estão maiores do que a gente aqui estão alcançando mais gente do que a gente e é uma inveja não é uma inveja exatamente é uma sinceridade pra dizer bom talvez não seja esse o caminho do filosofares então né talvez não seja pra mim pra eu continuar aqui porque eu tô né no período da minha vida que eu tô no doutorado tentando escrever a minha tese estudando dedicando pensando no futuro e eu não sei se o filosofares tem um futuro pra me oferecer entendeu nem pros pessoas que trabalham comigo nem pro Francisco nem pro Márcio e pra tanta gente que enfim poderia chegar né tem até mais uma pessoa que tá aí na porta da entrada dos filosofares pra gente começar um projeto enfim de podcast mas eu não sei como é que vai ser porque os resultados estão cada vez menores assim então assim já é difícil divulgar a filosofia já é muito difícil quer dizer se a gente começar a pensar já é muito difícil divulgar qualquer coisa na área da educação né já é difícil divulgar aí a gente vai diminuindo né já é difícil prevençar a filosofia já é difícil divulgar a filosofia com qualidade porque ó de verdade tem muitos canais aqui que divulgam frases de filósofos que divulgam falas de outras pessoas como o Karnal a Viviane Mosé e outras pessoas que só republicam isso e estão muito maiores do que a gente pessoas que não tem a responsabilidade com o conhecimento filosófico não são nem formadas na área eu fico pensando será que é aqui mesmo o meu lugar sabe ou na verdade onde é o meu lugar né porque é muito difícil e eu tentei criar uma comunidade de pessoas que me apoiam sabe a gente abriu um apoia-se a gente abriu um apoia-se pra ver se a gente criava pessoas que continuavam apoiando nosso trabalho tem clube de membros aqui no canal e não funcionou porque as pessoas preferem gastar o dinheiro delas com outras coisas esses dias eu recebi um comentário muito interessante aqui em um dos vídeos que foi o seguinte nossa Bruno tô parafraseando óbvio né o seu conteúdo me economizou muitos reais porque eu ia pagar uma pessoa pra fazer esse trabalho pra mim enfim seu conteúdo tá completo aí eu pensei na verdade eu respondi se te economizou muitos reais será que não tem como você pegar um tanto dessa economia que você já ia gastar e investir no canal mandar pra gente apoiar nosso trabalho porque o conteúdo é gratuito mas a qual custo tem um custo atrás desse gratuito do meu tempo dos meus estudos do tempo do Francisco editando os vídeos pra ficar melhor pra vocês entenderem o conteúdo do tempo do Márcio de estudar de pesquisar de escrever os roteiros e aí a gente foi tentando achar outras maneiras de ganhar dinheiro porque não adianta a gente precisa ser realista não adianta ficar achando que eu tô aqui por amor a filosofia porque eu não estou somente eu tinha vontade de trabalhar com isso de me sustentar com esse trabalho porque eu amo a filosofia eu amo divulgar a filosofia mas o amor não me alimenta o amor não compra minhas roupas o amor não paga a minha luz a minha água o meu telefone internet os equipamentos essa câmera não sei se vocês estão percebendo mas essa câmera ela deixa eu ver se ela tá aparecendo aqui ela tem uma mancha aqui no cantinho azul que em todo vídeo aparece ela é bem pequenininha disfarçada assim mas ela já tá velha essa câmera já tá essa câmera já está velha e eu preciso de outra eu preciso de um microfone novo pra gravar porque aqui ó eu gravo com o meu celular captando o áudio de um celular de mais de quatro anos eu precisava de outro celular inclusive pra até produzir conteúdos pro Instagram tô aqui pra chorar gente tô aqui pra reclamar não eu sei os meus privilégios entendeu eu sei muito bem os meus privilégios e sou grato por eles mas ao mesmo tempo eu fico pensando que essa ideia de meritocracia é muito furada mesmo sabe porque por falta de trabalho de dedicação de entrega de dormir tarde de fazer um monte de coisa um monte de loucura de abrir mão né de tá me preparando por exemplo hoje que eu viajo de madrugada pras minhas férias dirigindo assim abrindo mão do meu descanso pra estar aqui planejando mais de oito oito roteiros e vídeos gravações e confusões pra deixar pra vocês não ficarem sem conteúdo entendeu e aí eu sei assim que tem as pessoas que respondem aqui que deixam mensagens mas eu queria muito construir com as pessoas que confiam no meu trabalho que acreditam no meu trabalho um pouco mais de proximidade pra que vocês curtam os vídeos compartilhem escrevam aqui nos comentários mais coisas que vocês coloquem um sininho um bendito sininho desse youtube pra ele ver se ele te avisa que saiu vídeo novo tem gente que nem sabe que saiu vídeo novo mas a verdade é que eu tô muito cansado são cinco anos trabalhando e vendo assim gota a gota o trabalho crescer e só que as gotas elas tão demorando a cair entende eu sei do valor desse trabalho porque eu que faço esse trabalho e eu sei que ele vale mais do que ele tem recebido eu fico vendo canais semanas atrás eu fiquei pesquisando tem canais em língua espanhola em língua inglesa que fazem trabalhos responsáveis assim como eu mas as edições não são tão boas faltam informações e tem muito mais de 100 mil inscritos mais de 5 mil visualizações nos vídeos e eu fico pensando onde está o erro tá vendo que é um desabafo e um pedido de ajuda sabe o erro não tá em você que tá assistindo aqui porque você tá assistindo o erro talvez não tá no conteúdo porque eu não tô eu não tô negligenciando o conteúdo será que o erro tá em mim na maneira com que eu falo do jeito que eu organizo o que que tá acontecendo porque se eu não encontrar esse erro se eu não encontrar essa maneira de mudar as coisas sinceramente talvez esse seja o último ano do Filosofares não é uma coisa que eu quero mas também eu não posso ficar apostando todas as minhas fichas em uma coisa que não vai pra frente entende é sobre o plano de vida também queria muito queria muito que vocês abraçassem um pouco mais a ideia tem planos de apoio ali no apoia-se que é de 3 reais sabe quantos investimentos a gente faz em outras áreas aí da vida não sei se será que não vale a pena pensar de me ajudar ou de não é uma ajuda não peço top de nesmola sabe mas é um apoio mesmo e olha que eu tô colocando aqui na equação todas as minhas questões pessoais mas tem mais duas pessoas ou talvez três como eu falei que talvez a gente comece um projeto novo mais um chute aí pra ver se acontece alguma coisa nessa nossa vida mas que também estão conjugadas aqui nessas equações das loucuras mesmo é sei lá eu já dei um tempo no Instagram porque sinceramente parece que eu estando lá ou não estando faz diferença pra ninguém e aí percebendo realmente que acho que não faz diferença pra ninguém lá no Instagram porque nem sentiu falta ninguém falou nada né Bruno você sumiu nada disso talvez também eu não faça falta aqui no YouTube né aí eu fico pensando que tá cinco anos foram bons não sei se precisa de mais um, dois ou três não porque talvez quando eu sumir aqui do YouTube vão ter tantos outros criadores de conteúdos de filosofia que vão suprir essa necessidade fazendo melhor do que eu alcançando mais do que eu e amanhã ninguém vai perguntar o que aconteceu Bruno porque eu passo às vezes um dia sem lançar vídeo e isso acontece entendeu enfim cinco anos de canal cinco anos de projeto site Instagram cursos plataformas mil mapas mentais resumos newsletter podcast que tá pra nascer ou não não sei enfim me diz aí o que você acha como é que você pode me ajudar ou não ou dizer Bruno realmente acho que deu né que também vai ser uma cara ajuda é isso espero que não tenha enchido demais a cabeça de vocês se você é um daqueles que tá desde o começo e tá aqui obrigado pelos cinco anos juntos se você chegou depois mas ainda permaneceu também obrigado pelo tempo aí não sei quanto tempo a gente tá junto e pelo menos torçam por mim pra ver se aqui ou fora da internet aí nas minhas empreitadas filosóficas é o Filosofares continue dando certo dentro de mim não sei se fora né gente obrigado e vamos aí pra mais um ano de trabalho não sei se aqui eu tô pensando ainda vão sair vídeos tá aí nos próximos dias porque eu deixei prontos deixei gravados mas vamos ver um abraço pra vocês tchau